O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Foi bom, desfavou, desfavou Foi bom, foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Porra, onde vai ter? Se alguém quiser ir lá no barco Pode ser feio, pode ser feio Pode ser feio, velho Isso Olha, tem ele, tem ele Não Não Bela, hein? Boa, moleque 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 Continua aí, certinho, gente Tira Valeu, valeu Sai, 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 sai Cada um que tem o olho Vem, vem, vem Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vai, 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 vai Oi, Eduardo Oi, Eduardo Quem tá aqui, Eduardo? Sozinho, mano Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai para cima Vai, vai Vai, vai Vai, vem, Fabiano Segue, segue Vem, vem, sobe Sobe, sobe Dedo o gol Boa Paralho, a bola ficou 3 minutos sem saída Ah, tem um perigo que não é, né? Obrigado.